A polícia militar desarticulou uma quadrilha de assaltantes que se preparava para um roubo a banco em Rio Claro. Com os bandidos foram apreendidas armas de grosso calibre, além de carros que seriam usados no crime. O cerco policial contra a quadrilha aconteceu logo na madrugada, em dois endereços de Rio Claro, em um hotel na região do Distrito Industrial, em uma casa no bairro Parque Universitário. Segundo a Força Tática da PM, o bando especializado em roubar agências bancárias e que agia no Paraná, confessou que iria praticar crimes na cidade. De acordo com essas informações, desenvolvemos uma operação de força tática e, através de algumas diligências, conseguimos detectar dois locais onde estariam sendo realizadas reuniões. Na ação, os policiais militares conseguiram prender oito homens, dois irmãos de Rio Claro, um de Americana e cinco de Curitiba, no Paraná. Todos têm passagem pela polícia e um era procurado por homicídio. Todos os criminosos foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais do município e vão responder por formação de quadrilha e porte ilegal de armas e munição de uso restrito. A quadrilha tinha em mãos armamento de guerra, que surpreendeu até os policiais mais experientes. Duas espingardas calibre 12 e um fuzil modelo M16, que tem poder de fogo capaz de perfurar uma parede e acertar um alvo com precisão a uma distância de 500 metros. Além de uma pistola 9 milímetros, que seria usada com esse acessório, que a transforma em uma submetralhadora. Depois de acoplada ao adaptador, a arma que tem capacidade para 20 projéteis passa a disparar até 120 tiros em 10 segundos. O arsenal também contava com mira laser e mira holográfica, que projeta um ponto vermelho no alvo e permite maior precisão no tiro. Os PMs localizaram ainda munição de vários calibres, coletes à prova de balas e miguelitos, esses pregos retorcidos que seriam usados para furar os pneus de viaturas durante as fugas. Com a prisão dos criminosos, os policiais conseguiram evitar um possível roubo de grande porte, que aconteceria na cidade nos próximos dias. Confessaram, não queriam realmente realizar o roubo a banco, só não conseguiram definir se seriam no caixa eletrônico ou seria no carro forte. Durante a operação, enquanto estavam dentro da casa, um dos criminosos tentou subornar o policial. Ofereceu 100 mil reais mais um carro, para que ele deixasse o irmão fora da ocorrência. O PM gravou a conversa com o celular. Os policiais conseguiram localizar ainda os três carros utilizados pela quadrilha. Todos eram roubados e estavam com placas falsas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro.